Tava no paridão, fumando soda virgem Viu a onda forte, que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc O barulhinho do amor, véi, é isso, mãe Poc, 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 poc Vem na onda Tava no paridão, fumando soda virgem Viu a onda forte, que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Poc, 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 poc Isso, gostosinho, véi, na onda, mãe Poc, 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 poc Isso, é o barulhinho do amor, gostosa, vai Poc, 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 poc Nessa onda eu boto aqui de manhã, véi Tava no paridão, fumando só o Davi Eu embarro no estúdio, derrete o paridão Tudo do celta, celta verde O sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Poc, 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 poc Isso, é o palacabeleira, como ela tá na onda Poc, 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 poc E ela em divulgações, exterminador gosta Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho JL Produções, 9210-2292 Isso é o One Tenente, véi Falei que eu leve Ai, One Tenente